Acidente de trânsito acontecido na BR-364, aqui na Avenida Castelo Branco, próximo ao centro de Cacoal. Envolvendo dois veículos, uma motocicleta e um veículo de cor branca. Nesse momento você pode ver os veículos ali, neste local. A polícia rodoviária já se encontra aqui fazendo os atendimentos, como também esteve aqui o corpo de bombeiro atendendo a vítima da motocicleta que foi conduzida à unidade de saúde para atendimento. Aqui a gente fez um levantamento preliminar, ainda estamos aguardando a presença da perícia. Mas pelos vestígios que a gente encontrou em ambos os veículos, já deu para concluir que o automóvel iria fazer o cruzamento da rodovia. A motocicleta vinha pela rodovia no sentido de Paraná-Pimenta Bueno e então houve uma colisão transversal. Não há nenhuma marca de frenagem pelos danos que a gente encontrou no automóvel. A batida foi bem forte, então denota uma certa velocidade excessiva, bem como a ausência da frenagem. Os procedimentos que foram adotados até agora. Levantamento do local, coleta de dados do condutor presente. O condutor da motocicleta foi socorrido pelos bombeiros. Foi feito o teste do bafômetro no condutor do automóvel, o que resultou em valor zero. Ele não está sob efeito de álcool. A documentação dos veículos está ok. A documentação da motocicleta está atrasada, então vai ter que ser feito o recolhimento. E agora aguardar a perícia. Obrigado por assistir. Obrigado.